Deputado com a gente, nós começamos o primeiro clique de hoje falando da triste realidade, da triste situação que aconteceu no município de Tijucas ontem. Olha, a criminalidade realmente não tem dado trégua, né? A gente tem noticiado aqui bastante fatos de criminosos que estão invadindo as residências, cometendo furtos, praticando arrombamentos e, em alguns casos, até assaltos. Mas preste bem atenção nesta notícia, preste bem atenção nesta informação. Eu já vou começar mostrando a foto dessa cachorrinha. Essa é a pequena Luna. Olha só. O que aconteceu? Criminosos fizeram um arrastão ontem à tarde em uma residência localizada na rua Ercílio Feller, no bairro Joaia, em Tijucas. Eles entraram na garagem, conseguiram acesso à casa, praticaram o furto, levaram tudo, inclusive alimentos que estavam na geladeira. Eles levaram tudo. É isso mesmo. Eles só não conseguiram levar o ar condicionado, porque é fixado na parede. Mas eles tentaram. E aí, o pior de tudo, eles levaram até a cachorra, a pequena Luna da raça Shih Tzu. E agora, quando o morador chegou na sua casa, quando o trabalhador chegou em sua residência, aí, além de se confrontar com aquela triste realidade, teve que se conformar pela situação que acabaram levando a sua pequena cachorra de estimação. A Luna da raça Shih Tzu, e agora a preocupação maior é em cima do animal, né? Que, olha, que ousadia, que situação complicada. Os bens. A gente sabe que o trabalhador, o trabalhador brasileiro, o trabalhador aqui da nossa região, as pessoas são muito empenhadas. Então, eu tenho certeza que os bens ele vai conseguir recuperar. A gente não disse que é fácil, porque é muito difícil. Quanto tempo ele demorou para deixar sua casa pronta? Quanto tempo ele demorou para conquistar todos os bens? E os bens foram levados. Eu estou falando de televisores, de máquinas, utensílios, tudo. E até os alimentos que estavam na geladeira. Dá para acreditar? E aí, o pior de tudo, é quando o morador chega em casa. Encontra a casa naquela situação e não encontra o seu animal de estimação. A pequena Luna da raça Shih Tzu foi levada. E agora, o proprietário está na tentativa, na busca, por tentar encontrar a sua cachorra. Mostra mais uma vez a foto da Luna. Olha, foram móveis, eletrodomésticos, roupas, cosméticos, tudo o que você pensar. E também a pequena Luna. Olha que coisa mais fofa. As informações podem ser repassadas pela polícia civil, para a polícia civil. Ou então, pelo 99655, falar com o Anderson Pezzini. O proprietário da casa está desolado. Não é só pelo furto dos objetos, não. Mas principalmente, esses criminosos terem levado a sua cachorrinha de estimação. Então, a gente espera que o Anderson consiga encontrar a sua cachorra. Nós vamos fazer o máximo. Todo dia, nós vamos trazer a foto da Luna aqui no programa, para tentar fazer com que os criminosos devolvam, pelo menos, esse animal de estimação. É claro que a gente fica triste, porque não dá para saber de onde são esses criminosos. Não dá para saber se eles já venderam esse animal. Mas, é triste, né? Chegar em casa, encontrar a casa toda revirada, praticamente vazia, sem objeto nenhum. E a pequena Luna também levada. Que situação triste.